Salve, Ups! Como você está? Que privilégio é ser a marca que pode mostrar sua jornada, a sua história extraordinária. Um jogador esforçado, brasileiro raiz, que mesmo tendo enfrentado altos e baixos, não desistiu do seu sonho de jogar o CBLOL. Sonho esse que acabou de ganhar um novo capítulo, com a classificação para a fase eliminatória do primeiro split do CBLOL Academy 2024. Mesmo que ainda não saibamos o final dessa história, estamos aqui para bufar sua jornada e dar todo o apoio possível. Prove que a atenção, a concentração e o foco são fundamentais para uma performance em God. E lembre-se, se a dor de cabeça aparecer, deixe que a gente tanca para você. A止pada O ??? LID Dream Asse o jogo A止pada Adaces O empath redox Vocês sobrevamos Em 20 anos Do o meu jogo Meu nome é Yuri Gabriel Körperman Eu sou conhecido como Ups, Eu tenho 21 anos Eu sou o Top laner daame E o jogo e o jogo se faz 10 anos, ou 11, alguma coisa assim. O começo de jogador de long no Brasil é sempre complicado. É porque as pessoas fazem de tudo pra entrar no Academy, até que elas entram e o fator comodismo vem. Complicado falar bem quanto a questão do Academy. Eu gosto muito de ajudar porque eu não tive uma pessoa que estava ali pra mim quando eu precisava, tá ligado? E eu gosto de ser essa pessoa para as outras seguirem de exemplo e ser uma influência quem sabe no futuro, de uma forma positiva. Acho que todos os players do Academy têm que se atentar ao detalhe, à performance deles também. Porque tem olheiros que vão estar presentes e querer ver um desempenho bom pela parte dos jogadores. Quando você já está no Academy ou já está no CBLOL, tudo é muito fácil, os olhos já estão em você, lógico, com níveis diferentes. Mas o real começo acaba sendo nas filas ranqueadas, na solo kill e é um ambiente muito mais inóspito e é uma selva. Tem série de jogadores com objetivos diferentes, streamer, pro player, jogador casual e de alguma forma você tem que navegar nessa vastidão de objetivos e conseguir se destacar. Nesse último Academy a fase regular foi super importante e foi uma das minhas metas junto com a equipe de fazer uma fase regular melhor do que ano passado, do split passado, justamente porque a run-allow-er é muito dura. Você ter que jogar tantas partidas seguidas depois das eliminatórias não podendo perder é algo que pressiona mentalmente os jogadores e era algo que eu queria muito evitar. Então a gente acertou a mente muito bem com uma pré-temporada um mês e meio, dois meses antes com essa equipe e quando começa o campeonato a gente já está muito claro o que quer, como quer, como quer jogar, o que cada peça tem de melhor para oferecer para o time. Mas eu particularmente estou muito confiante, eu acho que a gente sente o filme quando acorda no dia, né? Eu acho que zero. Tipo, eu estou muito ansioso para jogar contra eles, eu sinto que o top deles é muito bom, o Kurt, mas eu sinto que se eu tomar cuidado com alguns campeões dele vai ser bem fácil também. É um jogo para a gente começar a sentir a temperatura dessa série, afinal de contas é uma melhor de três. Não vale a vida, mas você permanecer vencendo, permanecer nessa chave superior é tudo de boa. O jogo contra a Loud foi totalmente atípico nas eliminatórias e segue bastante a história contada na fase regular. A série começa bem, a gente tinha toda uma ideia de jogar uma série mais forte para o bot e essa série em específico foi um desafio para o Yupps. E agora que vem o momento de finalidade da partida. O primeiro jogo a gente ganhou, né? Foi Stomp praticamente. Daí no segundo jogo, tipo, o Tatu foi gancar top, deu muito ruim, tipo, ele ficou muito gigante de jogo. A série do Ferromante para debaixo da turra e a gente vai! E o Kant está vivo, a sopenta em apuros! Aí, amor! Forst! Da equipe da Loud e Tatu! Daí, tipo, quando o Ness perdeu esse jogo, todo mundo saiu da sala, tipo, eu fiquei refletindo, fiquei, tipo, nossa, perdi sozinho o jogo. Daí eu cheguei a falar com o Joko sobre os pontos que a gente tinha que ter atenção, daí, tipo, a gente arrumou bem rápido isso e foi bem tranquilo o último jogo. Estamos chegando, então, para o jogo número três, que vai decidir para onde iremos. E aqui é aquela composição que tem um reloginho. Se conseguir, grandes vantagens e tem muita possibilidade de fechar o jogo sem problemas. E a gente está já com uma pen e ninguém solta a mão de ninguém aqui na BUSH. E eu lembro que o desafio para o UBS é que a gente treinou praticamente com ele jogando campeões fortes em lane. Mas o meu plano, e isso foi algo que eu lembro, precisamente, que os jogadores até ficaram meio na dúvida se era certo ou se era errado, foi mudar tudo. A gente tinha que ter uma bot lane muito mais forte com o Lucianami e o UBS, ele absorveria pressão no top de caçante. Mas ele não tinha treinado desse jeito na semana. E eles confiaram para a série no terceiro jogo, que essa era uma estratégia boa e, mesmo a execução não tendo sido perfeita, a gente entendeu que era o melhor para a série e acabou dando certo. Com isso, é um Waze para a Pay Game que marcha para a vitória! A PIN vai vencer a nossa primeira série dessa fase 2 de playoffs aqui do CBLO Academy, um jogo cheio de altos e baixos. Eu, sinceramente, estou me sentindo... Eu estava um pouco sem confiança, só que eu sei que só foi um deslize aquele jogo. A Laude, com certeza, era um dos adversários mais complexos. E, óbvio, ficamos muito confiantes com essa vitória. E, teoricamente, eu acho que contra o Flamengo vai ser um pouco mais fácil. Mas, na realidade, playoff, ela tem várias curvas, tem pedras no caminho e a gente não pode deixar a nossa guarda cair. Então, tipo, eu acho que é só fazer o meu que a gente vai ganhar contra o Flamengo também. Saia um tabu aqui, né, Lucas? Hoje ele veio muito chato, viu? Foi maciça. Mas eu fiz a minha parte, acho que importa. Mas eu fiz a minha parte. Tá com duas retões, hein? Aqui, ó, eu morri no avião. Deu de surto, pegar um minuto? Aqui. Não dava, não. Às 13h, a gente tem que estar prontos de escolha. É, sexto cenário, é preto ver todo mundo. Por causa da minha parte. Por causa da minha parte. Então, talvez, se ela fosse um jeito de jogar, não funcione, tá tudo bem. Eles vão se posicionar bem, inevitavelmente. Então, tu vai achar um game, tem que achar um game. Isso aí vai acontecer. E, ó, e um bis atrás, né? Porque é o que a gente já aprendeu a fazer. E, como você bem falou, Anya, é apenas o primeiro jogo da melhor de cinco. Então, as equipes vão sentir e podemos ter uma longa série pela frente. É isso que é isso que o Fla quer. Eu não falei que o jogo ia pegar fogo, Tabinha. Tem fogo no parquinho, tem teleporte do Ninho. Agora, com chegada do Tatu e do Ups. Essa série com o Flamengo, tipo... Não foi o que a gente esperava, né? Tipo, sinceramente, eu esperava que ia ser um 3x0. O Ninho segura, mas o Quats... O Quats tá de dentro da base, seu adversário! Vem com reset! Nem dobra a base do Flamengo e vai garantir a primeira vitória na série. Séries melhores de cinco, que vão pra cinco jogos em playoff, elas são difíceis não só pela adaptação, mas porque a gente acaba expondo bastante das nossas estratégias. E a gente sabe das armadilhas contra eles. Então, eu tenho uma expectativa muito grande. Acho que os meninos também é uma rivalidade, praticamente. E eu tenho que bater palmas, assim, né, pro Ups. Teve uma série bem boa, assim, individualmente falando. E eu dei uns toques nele ali pra ele melhorar ainda. Ativa de dive pra cima do Ninho. Ele segurando muito bem. Saltou o taquete utilizado. Já tem então agora o Dominus! Absorve, mas olha o... Que a gente tinha conversado que tinha que tomar cuidado com o Steps, né? Que era o ADC deles. Só que nós demorou pra perceber que tinha que banir Jinx daquela série. Daí acabou que a gente só baniu Jinx no último jogo. E foi o que Deus fez lá. E a gente acabou saindo com a vitória, pô. Chegada agora da Saís da Tureza. Vai trazer ainda mais Jout. Já consegue eliminar San Vivo Reset. É um double kill. Entregue completamente de banteja. Chama na mobilidade. Chama pra fazer valer. Não tem direito a nada mais ou nada menos do que o avanço. A bem game permanece na chave superior. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Eu acredito que a fase regular e esses playoffs até agora, eles mostraram tanto o lado bom quanto o lado ruim da nossa equipe. Não é uma equipe que consegue virar jogos. Uma equipe que luta muito bem. Mas é uma equipe que também, às vezes, deixa essa confiança subir um pouco a cabeça e baixar a guarda em momentos talvez não tão legais. Agora a gente vai pro palco, né? Pro stage. E lá, tipo, todo detalhe importa. Tipo, eu vou dar o meu máximo, assim, pra ter a melhor performance possível. Porque, querendo ou não, é lá que os times do CBLOL estão olhando pra ver quem vai realmente ser bom no palco pra subir, né? Esse apoio que o Dorflex Uno está entregando tanto pro UPS como pra toda a equipe, ele é simplesmente essencial. Então, as marcas apostarem nos novos talentos, apostarem no nosso cenário do esporte, é simplesmente sensacional. E eu tenho certeza que esse apoio vai continuar reverberando durante toda a carreira. É super legal você ter esse contato com eles, né? Tipo, como eles enxergam as situações também, né? E, cara, você acaba aprendendo, né? Porque como você ajuda os outros, você também vai adquirir uma certa experiência ali, né? Quando você acaba aprendendo de uma forma bem positiva, assim. Eu acredito muito que a concentração e o foco são muito importantes contra o VK, e eu espero que a gente consiga atingir esse nível de concentração no stage, no palco do CBLOL, e saia com a vitória contra o VK. Olha só quem tá aqui! E aí, vocês curtiram a nova série que Dorflex Zuno trouxe pra vocês? Eu tô amando, mas confesso que ficar tanto tempo olhando pra aquela tela dá um pouco de dor de cabeça. Ainda bem que existe Dorflex Zuno aqui pra tancar pra gente, né? É Dorflex Zuno e todo o seu poder de um grama de analgésico, meu amor! É só esperar alguns minutinhos e pronto, ó. Show dor de cabeça! E aí, produção? Não tem como liberar esse episódio agora, não? Bom, gente, não custa tentar, né? Tchau!